Gente, começando mais um vídeo. Sly Cooper, viajantes do tempo. Esse vídeo é apresentado por Alice Queen, sejam muito bem-vindos. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Vamos fazer a missão Cooper, o pistoleiro. Ok, a primeira prioridade é recuperar as armas do Tennessee. Bom, agora é só uma arma. Melhorei ela, mas sim, preciso do meu trabuco de volta. Certo, de acordo com minhas fontes, Toothpick fechou sua antiga mina de ouro há vários meses, declarando que era perigosa. Na verdade, a transformou em depósito para os itens que rouba, incluindo a arma do Tennessee. Vamos precisar tomar medidas nesse trabalho para não levantar suspeitas. Então vou usar um disfarce para seguir Toothpick até a entrada da mina e marcá-la com um localizador. Murray, depois você vai usar o localizador para chegar lá. Com certeza Toothpick bloqueou a entrada, então precisaremos de suas incríveis habilidades para abri-la. Depois, quando o acesso estiver liberado, Tennessee poderá entrar para pegar a arma. Vamos à obra! Ok, preciso acompanhar esse cara. É melhor eu ficar perto, mas sem ser visto. Tá ralou longe, Bruno. Ok, preciso acompanhar esse cara. É melhor eu ficar perto, mas sem ser visto. Aposto que aqueles covardes e os Coopers saíram chispando da cidade. Para eles! Para eles! Queria deixar crescer o bigode de verdade. Por que aquela parede não tem meu pôster? Vou ter que corrigir isso quando voltar. Espero que a gente chegue logo. Esse bigode está coçando pra caramba! É melhor eu conseguir aqui. Vamos lá. Essa cidade parece que está caindo aos pedaços. Talvez exploda tudo quando acabar aqui. Estou em cima dele como criptografia num fluxo de dados. É melhor eu levantar os rapates e espalharem mais uns escorpiões na entrada. Nenhum cuidado é demais com aqueles malditos Coopers por perto. Pensando melhor, eu devia ter trazido um sombreiro. Ninguém vai encontrar essa entrada. É hora de dar uma olhadinha, mano. É o meu ouro! Tá bom! É hora de abrir uma lata de... Escorpiões! Rapazes! Socorro! Não temam, a cavalaria chegou. Não se preocupe, Bentley. Estou com o repelente bem aqui. Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? ai bró vem aqui vem aqui a arma é uma mentira Eu tinha acabado dentro dele, bro. Acabou muito rápido. Vamos lá. Vão, vem, irmão, não estava! Não? Se elle tem que ir embora. Eu não vou para lá. Vamos lá. O Florento está tendo febre de ouro! Vamos lá, 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 acho que essa segunda tentativa foi mais rápida que a primeira. Preciso de mais velocidade de corda, é melhor usar o código do velomóvel, está na hora de usar o slot diante do código do velomóvel ativado, atualizando o módulo do código de física e pronto, broxar tens elástico, perfeito para atirar nos cantos. Opa, não consigo encarar a segurança de frente? Hora de ficar uns tiros pelas paredes! O laço de laser do velomóvel funcionará perfeitamente no interruptor. Se eu mantiver o botão R2 pressionado, enquanto movimento a nave, eu posso fechar um laço de laser em torno de um alvo. Tenho que usar meu código de casco para pegar a chave de dados! É melhor eu voltar! Ah, entendi. Beleza! Posso usar essa chave de dados para desativar o firewall. Parece que basta seguir o fluxo de elétrons nessa coisa. Nossa, só de olhar esse vórtex está me deixando tonto. É melhor eu passar longe. Aposto que um laço de laser em torno de vários interruptores funcionará. Tenho que usar a chave de dados naquela trava para derrotar o firewall. É, é uma chave de dados. Nossa, parece que eles trouxeram armamentos pesados. É melhor derrubar esse granalhão peça por peça. Quanto maior o tamanho, maior a queda. É melhor equilibrado, né? É melhor. Eles precisam dele. Não, não, não. Pegue a chave Bingo! Essa chave de dados deve servir naquela trava Ah, a trava tá linda O portão está aberto! Hora de ancorar a nave! Invasão completa Carregando, carregamento da fase passada me deu um susto danado Porque foi o maior carregamento que eu já vi no jogo até o momento Isso também demora um certo tanto Rango de defesa desse jogo Bom jogo Nossa, vosso jogo está hackeado Incrível, o maior rank conseguiu! Ok, Terezinha, é com você! Vixe! Vou entrar e sair mais rápido e tomar cascada! É a operativa! E aí, a pão está forte em mim! 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 Certinho! Certinho! Eu e a velha azul temos que nos entrosar de novo! Vejamos! Primeiro, tenho que manter o botão R1 pressionado para entrar no modo de mira Quando estiver no controle de mira, posso usar o controle direito para colocar o cursor sobre um alto! Depois, pressiono o botão R1 para puxar o gatilho! Sim, senhor! Só me levante tudo! Acho que é melhor andar fora antes que o velho Tootpick descubra! O que será que o velho Tootpick está aprontando aqui? Que diabos! Não, vamos tentar! Aplausos! Cá! Viva! 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 Veja! Viva! Viva! Veja! Viva! 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 Opa, essa poltrona velha vai precisar da minha técnica de tiro certeiro. Primeiro, mantenho o botão R2 pressionado para entrar no modo de tiro certeiro. Depois, posso usar o controle direito para mover o cursor e mirar em vários alvos. Então, solto o botão R2 e arrebento eles. Só posso usar o tiro certeiro quando meu fogo Cooper estiver cheio. Isso é difícil! Preciso tirar todas as fechaduras ao mesmo tempo! E se você é bom do gatilho, Tenezi! Tente cair! Tenezi, tente saltar para um trilo diferente usando um botadinho! Tenezi, estão presentando uma força em corrente elétrica nesse trilo! Fique de olhos abertos! Tenezi, tente saltar para um trilo diferente usando um botadinho! Tenezi, estão presentando uma força em corrente elétrica nesse trilo! Fique de olhos abertos! Pule a eletricidade, Teneci! Ah, eu faço isso mesmo! Teneci, tente saltar para um trilho diferente, usando um botão chico! Teneci, implementando uma forte corrente elétrica nesse trilho, fique de olhos abertos! Pule a eletricidade, Teneci! Ih-ha! Nada me segura agora! Você não me pegaria nem com um raio! Isso é mais divertido que dançar quadrilha com um jeque! Nossa, estou mais rápido que rebre com fogo nas patas! É! Preciso continuar empurrando! Vocês, rapazes, mexeram com um patininho errado! Tordazes, vamos lá! Neste absolutamente diferente, vai ser como um呵i demais! Que pena, senhores! Parece que esse é o dia de azar! De onde essas coisas estão vindo? Não se acelere, TNC! Vem cá pra avar, TNC! 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 É hora de bater as portas, TNC! Senhoras, come de escovar antes por isso! Nossa, aqui o copo! Maldita as caranguejeiras! TNC! 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 Maldita as caranguejeiras! TNC! 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 Dequem sair da guerra! Esses trenes são mais rápidos que um coiote de seis pernas! TNC! 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 Uh oh! Parece que vai ter que mandar bala para sair daí! Vocês homens não sabem quando desistir! Nossa, isso nem é justo! Pra vocês! Que pena, senhores! Parece que é seu dia de azar! Muito bom, Felipe! Muito bem, Feneci! É melhor você lir os dedos! Minha máscara aqui! Vire na boca! Você precisa atirar naquela porta antes de chegar lá, beneficente! Ah, meu Deus! Vire um cano de portaria! Noi, bro! CULTER! 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 CULTER!